O que diabos é essa votação? 120 países votaram contra Israel! Não votou contra você não, cara! Votou a favor de um cessafogo, Zemané! Tá cheio de civil em Gaza, rapá! Até civil brasileiro! Eu estou fazendo o que é certo! E quem discordar é antissemita! Pois eu defenderei Israel, não importa o que eles façam! Todos os civis de Gaza serão unidos severamente! Com a morte! Opa! Mais um videozinho quentinho sobre Israel e Palestina saindo do forno! E dessa vez a gente vai reservar esse vídeo pra criticar pesadamente o governo de Israel! Ah, e eu roubei bastante informação lá do podcast Medo e Delirio em Brasília, valeu! E óbvio, já adiantando umas coisinhas aqui, a gente condena as ações do Hamas! E essa crítica não tem nada a ver com os judeus! Então tá proibido apontar pra qualquer crítica e chamar de antissemitismo! E tem que falar mesmo, pô! Israel achava que ia ter apoio internacional do que tá rolando e o tiro saiu pela culatra! 120 países votaram a favor de que Israel pare com os ataques! E por inúmeras razões, esses ataques estão ficando cada dia mais indefensáveis! Inclusive Israel esses dias aí fez uma peripécie! É, vamos ter que fazer alguma coisa com esses civis aí! Não dá pra deixar eles nessa zona de guerra aí não! Não se preocupe Brasil, eles estão seguros nos campos de refugiados! Já começa errado porque eles estão num campo de refugiados no próprio país! Não se preocupe Brasil, esses campos de refugiados são protegidos pela ONU! Como o campo de jabalia! Oh, o campo de refugiados de jabalia! Sim, por quê? O que que tem? Ah, é que eu acho que eu explodi eles! Mas eu acho que pelo menos a gente pegou alguém do Hamas! Não, isso não é uma piada, aconteceu mesmo! O que vocês vão ver agora é a transcrição de uma entrevista real da CNN dos Estados Unidos entre Wolf Blitzer e o porta-voz das Forças Armadas de Israel! Então, você pode confirmar que foi um ataque de Israel que destruiu grande parte do campo de refugiados de jabalia! Sim, posso! Nós estávamos focados no nosso alvo, um comandante do alto escalão do Hamas, Wolf! Eu vou te atualizando no decorrer das horas! Mas mesmo com esse comandante do Hamas escondido entre os civis, vocês ainda foram lá e jogaram uma bomba? Sabendo que civis inocentes, homens, mulheres e crianças possivelmente seriam mortos? É isso que eu estou ouvindo? É, rapaz! Até o jornalista da CNN dos Estados Unidos não consegue esconder o espanto! E, sinceramente, não interessa quem estava lá! Poderia ser o chefe do Hamas escondido entre os civis! Isso não justifica você bombardear um campo de refugiados! Tem uma outra entrevista real aqui, mas eu vou fazer a ceninha pra ter que dar menos trabalho pro nosso editor aqui! Eu te digo isso! Nós estamos fazendo de tudo pelo povo de Gaza! Nós exigimos rendição incondicional do Hamas! Quando o Hamas sair de lá com as mãos para cima e entregar suas armas, eu te prometo que tudo será restaurado para Gaza! Ah, não! Entendi! Valeu por explicar! Então, o que o senhor está dizendo é que assim que o Hamas sair de Gaza, vocês vão providenciar água, comida, abrigo, energia para o povo de Gaza! Mas enquanto o Hamas não sair, os civis vão continuar morrendo de fome, morrendo na frente dos hospitais! Ou seja, o senhor está definindo para a comunidade internacional o que é uma punição coletiva! Agora, beleza, se for o que o senhor está querendo fazer! Mas assim, tu tá ligado que isso daí é crime de guerra, né, meu irmão? Sim, isso é uma entrevista real! Danny Ayalon, ex-ministro de Israel, simplesmente confessou um crime de guerra ao vivo! Aê, parabéns! Uhul! Crime de guerra! E ainda vão ter muitos absurdos que não foram falados aqui, mas fica o nome das entrevistas caso vocês queiram ver elas na íntegra! E se você está vendo pelo YouTube, o link dos vídeos vão estar aí na descrição! E essa verdadeira faceta de Israel está começando a aparecer aos poucos! Vamos lembrar que Putin foi condenado por crimes de guerra contra a Ucrânia! A pergunta que fica é se Israel também receberá o mesmo tratamento pelo que vem fazendo na Palestina! E não só na região de Gaza, mas também na região da Cisjordânia, onde não tem Hamas! E que tem assentamentos pra cá! Até lá a gente vai ter que ouvir o Netanyahu falando que Israel é a luz e que eles são as trevas! Pô, se Gaza é as trevas, então aparentemente vale tudo! Até bombardear campos de refugiados! Vai ver o fósforo branco que Israel usou? Deve ser a luz iluminando as trevas! Mas por hoje é isso aí! E eu prometo que logo mais teremos videozinhos mais leves aqui! Porque eu também não quero arrastar o meu editor pro fundo do poço forçando ele a digerir esse monte de desgraça! Então é isso! Comente aí os próximos temas que vocês querem ver aqui e até a próxima! Tchau!